e sejam muito bem vindos a um pouquinho do meu sábado é dia 4 de março 11 e 50 quase meio dia e resolvemos fazer um almoço família estou aqui com a minha esposa Sofia é um pouquinho tímida Oi e vamos até o rancho até para mostrar aqui para Sofia como ficou a cobertura lá que a gente fez com muito suor com muita dedicação e aproveitar aquela belíssima sombra para fazer um ranguinho e curtir a família não é mesmo vamos lá eu dei uma paradinha aqui agora para mostrar para vocês uma coisa linda maravilhosa quem aqui gosta de pitaias é quase chegando no nosso rancho olha o que a gente tem pelo caminho pitaias olha que planta mais legal são lindas né e olha só e aqui pelo que eu sei que eu conheci com o dono que é nosso amigo e vizinho parece que tem cinco ou seis tipos de pitaias a maioria delas que são ela se auto poliniza tá e segundo ele é uma planta bem fácil até de plantar só tem que manter bem é bem adubada com bastante substrato olha isso e que top passa né a planta que eu considero muito alienígena a flor dela é maravilhosa agora tá murcha vai se transformar numa fruta mas quando ela tá durante ela ficar murcha durante a noite ela abre a flor gigante branca muito legal quem sabe um dia a gente faz uma coisa mais aprofundada sobre pitaias né já que temos um expert como vizinho e como é que a gente consegue uma imagem off-road do seu carro assim ó para fora ela vai odiar ser filmado mas eu vou chamar e ela vai ter que aprender a lidar com isso e a cara da câmera e olha a cara dela que me vê a câmera e olha aqui que linda tá com calor tu tá nada com calor menina tá suada não acredito então tá bom a mãe tá chegando aí ae 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 que lindinho que ficou ficou muito legal e aí e aí chegou filha Chegamos Como é bom ter uma cobertura Que a gente possa entrar até com o carro dentro Bom, acho que vocês já viram A nossa empolgação lá no Sobrevivência Lima A gente ficou muito feliz com esse feito Primeira obra realmente do rancho E não foi fácil A gente suou a camisa porque Os verões aqui são cruéis demais E a gente não está acostumado A ficar no sol Todo dia, então isso Dá uma certa surpresa Mas enfim, está aí E hoje você vai curtir um pouquinho Desse lugar comigo Muito legal Legal, né? Legal, né? Sim Vai ser Surpresa, pai Surpresa Uma bananeira do Júlio Vem cá A gente coloca na rede Vou arrumar esse óculos, bota lá Não precisa de óculos, tem sombra, né? Ó, bota do pai também Passar repelente, né? Aí a mamãe já está sentindo A gente ainda alçou aqui Ele dá mais Dá mais bicho ainda Isso aqui é diferente de um balanço, tá filha? Ai, que gostoso Quer sentar assim, ó? Não, você bota o pezinho para fora Senta Segura aqui Assim Assim Isso, agora balanço Ih, deitou Ó Senta Fui Cuidado Gostou? Quer soltar a mão, né? Corajosa Cuidado A primeira coisa que eu pensei Quando a gente montou aqui É botar as redes Nossa Tem mais uma para trazer aqui A gente tem mais uma rede Falando em rede Tem novidade lá para a loja SV Logo, logo Tem novidade para a loja SV Então Fique esperto no Instagram Do Thiago Meu Do Júlio Do Sobrevivencialismo Da loja SV Do Rancho SV Mulheres SV Que vai sair qualquer hora Qualquer momento Não prometo datas Tempo de nada Mas vai sair novidade aí Sobre Isso aqui Tá bom? Vamos abrir filha O contêner Tem uma portinha aqui Ó Portinha mágica Você vai Deixa isso aí, tá? Vai Vai Vai, já vai Já tá sozinha Tá uma bagunça Porque isso aqui Virou um rancho de obra, né? Mas é o que tem Beleza? O que importa é que funcione Né? E um dia vai estar arrumado Vamos buscar as coisas Para começar a fazer um rango, né? Socorro, socorro, socorro Agora juntar as coisas Acho que é isso Acho que é isso Vamos levar Copo Copo E Acho que é isso Olha a gambiarra Para mim não tomar remédio Mel E Fica mais gostoso, filha Mel E mais um pouquinho de remédio Ah, é só porque Esse remédio é muito ruim Porque ela toma remédio Bem de boa, né filha? Vai lá, engola Cadê a água, água? Ai, água, água, filha Água, filha Vai Aqui, realmente O que ela tá tomando? Tá tomando o que? Antibiótico Ela tá com otite Então ela tá Sob medicamento antibiótico E o remédio realmente É ruim pra caramba Não é, filha? É amargo, né? É amargo, não é? Ô, coisa ruim Vamos preparar o peixinho? Bora Me ajuda Temos aqui anchovas Para dar uma fritadinha Essa é a sua comida, filha? É maravilhoso Ó, tem um ranguinho aí O que acontece? A Bianca tá bem seletiva Pra comer Fruta Verdura Nada E assim, ó Pra gente garantir Caso ela não quisesse comer peixe A gente passou numa Num restaurante E pegamos uma comida Pra garantir Que essa menina vai comer Alguma coisa Né, filha? Um bife Com arroz e feijão Eu tô vendo que ela não vai comer peixe O que a gente vai preparar aqui, pessoal? Só o salzinho E uma pimentinha do reino Puxa Esse é o açougar, mamãe Esse é o açougar você, mamãe Esse é o açougar Você gosta de picante? Você gosta de coisa de pica, Sofia? Vamos lá pegar o gelo? Tá levando a garrafa? Papai Oi Tá doendo Tá doendo o quê? A papai Oi A mamãe tá botando Temperinho no peixe Pode ficar? A gente vai voltar já Só vamos ali pegar o gelo Tá bom? Tá Com tanta chuva E tanto calor Olha o matagal que tá aí A gente tem uma empreitada Gigante aí Pela frente Esse capim É tipo aquele que tava lá na Lá na chácara E aqui uma toiceira embaixo Ali é bem complicado Ali Mas a gente vai dar jeito Né? Eu não sei nem como ele surgiu aí Porque ele não existia Aí Simplesmente ele brotou E aqui em cima Tá precisando de uma nova roçada também Vai lá Tá vendo certo? Tá Puxa Eu consigo Consegue? Puxa 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 com força Puxa Vai Vai Pega outra Isso Muito bom Já botou Olha Aqui ó Vamos botar o peixinho Então vai Passa bem Tá Isso Muito bom Aqui adentro Aqui ó Assim Pronto Não precisa botar pão Quer botar em outro caso Pra mamãe Pra mamãe poder lavar sua mão já já Vai lá Não precisa botar em outro caso Não precisa botar em outro caso Não precisa botar em outro caso Tem mais óleo Mais uma vez, como sempre, já é de praxe Quando a gente vem pro rancho Tá vindo aí uma tormenta Já tá trovejando Eu acho que é coisa de uma hora Vamos ter temporal Então eu vou apressar aqui Com o nosso momento família Infelizmente Queria ficar curtindo aqui um pouquinho com ela Mas não vai rolar É comer e descer pelo jeito Louco aqui no rancho Tem essa montanha aqui do lado Que é a continuação aqui do nosso vale E ainda a floresta de pinos Quando o negócio vem já tá ali Tu não percebe o tempo vindo lá longe Sabe? Porque já tá aqui do lado E aí tu tem que picar a mula O problema aqui não é nem a chuva em si Parece que quando a gente fala do temporal A gente tem medo da chuva O problema é descer com o carro Boa parte a gente conseguiu dar uma ajeitada A parte pior onde escorregava o carro Mas ainda tem um trecho aqui Que não é muito seguro O carro é um objeto pesado E não segura Escorrega Esse é o perigoso O tipo de barro no seu marido Ele escorrega Tá com o carro em movimento E freia O objeto continua em movimento Entendeu? Oi filha Oi? Senta e pula O rapaz vai levar um banquinho pra você Pera aí Aí dá pra sair filha Vamos ver como é que tá o nosso peixe Coisa linda hein Vamos dar uma viradinha Pra não torrar muito né Não tá muito pastado né É O bônus fazia fogar ele aqui fica rápido hein Bom agora aqui vou fazer Um prato bem típico Manézinho da ilha Um pirão De água Vou baixar esse fogo aqui Isso não vai derreter a panela Bota a água a ferver ali Um tantinho Mais ou menos dá um Dois pirão Né Só pra duas pessoas Pegar tu jogar um Um quinozinho dentro Pegar um pratinho pra você Pra dar um gosto né O raiz mesmo não vai nada tá É água e sal E farinha Mas Vamos fazer uma coisa mais saborosa aqui né Mostra O que que tem na salada Tacos Hã? Tem tomate Tem alface Alface Repolho Repolha Cenoura E cenoura Vai ficar gostoso hein Vai E você vai comer? Claro que não né filha Claro que não vai comer Imagina Se fosse um caminhão de chocolate Você comia né Tá Meu coração Cadê? Isso Oi ai ai Que simpática É uma Logueira nata Pirão é o seguinte tá pessoal Tanto de feijão Quanto pirão d'água Se adiciona a farinha Quando tá fervendo Tá A gente chama aqui De escaldar o pirão O que acontece Se você faz não tão quente Principalmente o pirão de feijão Ele fica esbranquiçado Certo? Quando você adiciona já a farinha Rapidamente no feijão quente Mistura logo O pirão fica bem escurinho O de água é porque é branco Não dá pra ver muita coisa Mas acontece também Tá? E querendo ou não Segundo o pirão Segundo os mais Nativos Manezinhos O pirão d'água também acontece Que Não fica com o mesmo gosto Certo? É bom deixar de uma fervida Bem legal aqui Por causa do tempero né Pra cozinhar esse tempero Que eu coloquei O único problema de pirão é o seguinte É ele embolar Então vamos ter que fazer ele com muita calma Com a farinha Aos pouquinho Pra Não ficar embolado Senão você não dá mais jeito E é tipo Um tio meu Um tio meu fazia isso Diz que o jeito de fazer pirão é assim Segura a câmera Sofia Olha lá Afasta aí Na ponta da mesa Pé lá em cima da cadeira Ele fazia isso Pra virar um pouquinho o prato Aí Tá bonita né? Tá Tá bem bonita Quero ver o gosto E você Tá comendo? Tu vai amar isso aqui É Eu tô comendo Delicioso E você Mostra o que tá comendo Sai 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 É minha comida Então tem que comer logo Pra ela não pousar É Vocês não tem noção Como bom ficou Isso aqui gente Hum Eu vou até entregar Pra vocês ó É o caldo De pó Com legumes Da Magi Tá Então Faça aí Que vocês vão curtir Pra caramba É bem gostoso Principalmente com peixe Até com bifezinho Vai rolar isso aqui Isso come bastante Pra ficar forte Tá Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Muito gostoso Uma delícia Nossa Toma filha É só um pouquinho Fizemos aqui o almoço Tava uma delícia E não sobrou peixe Só carcaça É Tava bom Provado né Coisa boa Por isso que eu falei que queria vir com tempo Pra deitar naquela rede depois do almoço Porque eu tô muito cansado Ontem foi sexta, eu trabalhamos pra caramba aqui Ó, corri quase 7km Depois viemos pra cá e os guris A gente trabalhou aqui Até umas 4, acho, da tarde Não sei E tava bem calor Depois eu e o Thiago Fomos pra uma aula experimental de jiu-jitsu Fizemos lá por uma hora Então, olha, eu cheguei em casa o bagaço E hoje eu quero só Cuida boa Vamos montar teu bichinho, filha? Vamos montar? Vamos lá, oi, oi Vamos fazer o bichinho Vamos lá, o tricôzinho Eita, começou a chover, Sophie Ferrou, dá? Dá, dá, não Pois é, começou a chuva Olha só Mas tá bem de boa Eu tô achando que o céu vai abrir de novo Então eu vou ficar um pouquinho sem pressa aqui Até porque eu falei pra Bibi que vai fazer um balanço pra ela Então eu acho que dá pra esperar Né, acho que a Sophie vai querer dar uma descansadinha na rede Vamos fazer um balanço, filha? Bora Quer balançar? Sim Bora construir? Bora Então tá bom Vou tentar montar um balancinho pra essa menina então Porque temos duas crianças, três agora Né, aqui no clã Então vai servir pra todo mundo brincar E aí Me ajuda Isso é forte Pronto Não vai cortar essa madeira do lado, não? Não vou Vai ficar gigante Vai dar uma criança maior senta aí, né? Filha, tu gosta de eco? Vai Eco Vem cá, filha Vamos fazer um eco? Eco Viu? Grita e bota o ouvido pra tu ver Vai Grita e bota o ouvido, vai lá Eco Ah Filha, vamos testar o balanço? Eu quero Ah, tu não quer o balanço? Por que que filho tem essas coisas? Você compra o presente Faz um pacote bonito Ele esgota da caixa e não do presente Eu não entendo isso Você entende, Sofia? Não, é igual a gato É tipo gato? Poxa, cara Olha o que ela quer Subir a escada Tive todo esse trabalho E era só colocar uma escada pra ela brincar Que ela ia achar o máximo Vai Continua então, corajosa Vai lá Tocou na telha? Toca na telha, vê se tá quente Na telha E a madeira Aí Vamos descer? Vamos lá agora Pezinho E uma mãozinha Sempre firmando tudo, tá? Sempre com a mão apoiada Pra depois descer o pé Aqui, ó Mão aqui Aqui Aqui, ó Nesse aqui, ó Ó Aqui dentro é melhor Você agarrar Ei, olha papai Aqui, ó Bota a mão Assim Agora desce Isso A outra mão aqui E desce Muito bem, filha Muito bem Gostou de subir a escada? Eu sei Nossa, mamãe Como é que é? É assim? É assim que eu tenho que fazer? Onde é que eu não posso segurar, filha? Isso E aonde mais? Na corda? Aqui Pode cair, né? Tem que ser aí, né? Então vai Senta aqui Pra nós fazer direitinho Então Vem Esse é uma loja Bem forte Tu gosta de forte? Sim O piscinante Isso Tem que sempre segurar bastante, tá? Assim, ó E assim E assim Posso? Posso Vamos? Sim A gente piscina Ela bate Nossa 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 Deu certo Caiu o chinelo Caiu Que balanço legal Gostou? Joga o chinelo Joga Segura Segura Que bom, hein, filha Hein? Uou 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 Segura 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 Pronta? Pronta Oi Oi Legal, né? Muito bom, muito bom Agora só falta o papai fazer o que? Não escorrega Eu tenho um pouquinho Escorrega Tem que fazer um escorrega agora, né filha? Mais o que? Casinha na árvore, essas coisas todas Não precisa ser na árvore, mas uma casinha, né filha? Agora um escorrega é uma casinha Tá bom Bora fazer o escorrega No capítulo 780 Desse canal de vlog Vou fazer o escorrega O que é isso? Ficou cansada agora? Então vamos embora, né filha? Vamos pra casa? Já comemos Já brincou de balanço Vou comprar a surpresa da mamãe, certo? Tá bom, vamos passar a comprar a surpresa da mamãe Esse pirulito tá gostoso, filha Posso? Dá Tu tem nojinho, né? Tu tem nojinho, né? Pessoal, é o seguinte Tem aí um anúncio pra fazer pra vocês Quem acompanha eu aqui Acompanha o Sobrevivencialismo Tá aí, sabe? Quem criou um canal do Anderson Machado Pediu muito, muito pelo Instagram Pediu também pelas mídias do Sobrevivencialismo E eu por vários motivos não Me encantei em fazer um canal Até porque é uma demanda bem grande O YouTube exige bastante Como a gente fala bastante lá no Sobrevivencialismo Mas Enfim, estou aqui para falar que Este é o canal do Anderson Sim, do Anderson e do Tiago Tá? O canal do Cortes O Tiago pegou aí a responsabilidade de tocar ele Trazer conteúdos genuínos, né? E não é fácil fazer bastante vídeo aqui pro YouTube E eu cheguei Tiago, vamos encarar isso aí junto Eu entro aí Trazendo conteúdos da minha vida Abrindo pra vocês Como se fosse também o meu canal solo Vamos dizer assim E tá muito bem assim, né? Não precisa ter um canal só meu E um canal só do Tiago A gente é o SV E a gente traz isso tudo junto Então Oficializo aqui pra vocês Que esse canal O canal de Cortes É o canal também do Anderson Machado E Vocês vão ver mais Desse tipo de conteúdo Vocês viram aqui Eu com a minha família Curtindo, né? Esse lugar aqui maravilhoso Esse sonho nosso Tá? Minha pequena tá aqui, ó No lingua, 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 lingua Tá bom? Então Esse é o canal de Vídeos do Anderson Machado Eu quero agradecer A Sofia Que encarou também Com um pouco de timidez Fazer esse vlog aí Pra vocês, tá? E abrir um pouquinho Da nossa intimidade Pra vocês curtirem um pouco Da nossa vida Tá bom? Obrigado mesmo aí E Continuamos aí Nos próximos vídeos Do Corte SV Dá tchau, filha Tchau Essa menina Uma logueiranata Eu nem avisei Eu nem avisei Todo mundo Tchau Só tchau Docinho com pirulito Beijo de pirulito Meu amorzinho Tchau, tchau, pessoal Tchau Fui O que a gente não faz Pra uma cena legal, né? Tchau 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 Tchau